Adão Dias, como posso aprender a trabalhar as energias de casa? Simples, faça a medicina tradicional chinesa. É um curso que você provavelmente vai levar cerca de 2, 3 anos para fazer ou para mais. Você vai entender uma coisa sobre yin e yang, você vai entender os fluxos de energia, você vai entender um pouco sobre a energia de casa. Você pode ficar 10, 15, 20 anos dentro do budismo tibetano, que você vai entender bastante as relações da sua casa e como as práticas interferem no lar. Você pode fazer cursos lá fora das Filipinas, que também ajudam bastante a você entender como é que se dá a relação do lar, mas também vai levar cerca de 15, 20 anos. Ou seja, não é do dia para a noite que você aprende a trabalhar as energias de casa. É uma vida. Então, não é nissim miojo. 3 segundos, a sua casa está limpa. Não. Lembrando que a casa, ela é um reflexo de cada, cada indivíduo. Se você não limpa a si mesmo, sua casa, ela também é suja. Se você mantém sua higiene pessoal, a sua casa é um reflexo daquilo que você é. Então, não adianta. Tá?